2020 vai ficar marcado como o ano da pandemia, o ano em que mudamos as nossas vidas, as nossas rotinas e nos adaptamos a uma nova realidade. Mas como vimos ao longo do ano, o campo não parou, a extensão rural também não parou e a EMATER se adaptou às mudanças para continuar exercendo o importante trabalho de extensão rural em todo o estado. Mudamos as nossas rotinas, mas a EMATER continuou trabalhando, dando todo o apoio e incentivo ao produtor rural. Os escritórios, que antes estavam cheios, passaram a ficar assim, praticamente vazios. No interior do estado, no município de Estância Velha, a extensionista rural da EMATER, Mariane, assim como todos os funcionários, também se adaptou a uma nova rotina de trabalho. A partir da segunda quinzena de março, a gente fechou as portas do escritório e começou-se um trabalho de casa, um trabalho remoto, um teletrabalho. Então, uma das principais dificuldades foi atender o público mais tradicional, o público mais idoso do município, público este que estava acostumado com o atendimento no escritório ou visitas técnicas à propriedade. Então, esse público, a gente teve toda uma questão de cuidado para não perder o vínculo com eles, utilizando as mídias disponíveis no mercado, tecnologias disponíveis, que foram aplicativos de mensagem, ligações, e-mails, plataformas online para reuniões. Em julho, começamos rodízio no escritório, onde eu vinha um dia na semana, e no outro dia vinha minha colega, que é auxiliar administrativo. Retornamos ao atendimento presencial, obedecendo todas as normas de protocolo de higienização, respeitando o distanciamento, utilizando máscara, utilizando álcool gel. Então, o nosso trabalho nunca parou, ele apenas se readecou. No campo, não foi diferente. Em todo o estado, produtores continuaram trabalhando no campo, dia após dia, garantindo o alimento de qualidade ao consumidor. Decidimos nos reinventar. A gente decidiu fazer entrega domiciliar. Estamos usando as redes sociais para fazer a nossa distribuição de produtos. A gente entrega domicílio, contato mínimo. A gente continua trabalhando. A gente não tem como parar o alimento que a minha família produz, a sua família precisa consumir para se manter bem, para se manter viva. Os grandes eventos antes presenciais passaram a acontecer de forma virtual, reunindo milhares de pessoas em salas virtuais. A maior e mais tradicional feira agropecuária da América Latina, que todo ano reúne milhares de pessoas, também inovou com a realização da edição digital 2020. Dessa vez, a programação foi transmitida pela plataforma digital da Expo Inter 2020. E até as feiras passaram a ser virtuais. Com a tecnologia nas mãos, consumidores adquirem produtos diretamente do produtor. E agora nesse período aí que o pessoal tem que ficar em casa, né? Tem que se cuidar, a imunidade. Eu vim falar para vocês qual está sendo a minha experiência de receber os produtos do projeto Feira em Casa. Já vem recebendo aqui dentro dessa caixa os alimentos tudo higienizados. Eu já coloquei algumas coisas aqui em cima. Aqui a gente fica muito feliz de estar consumindo alimentos do pequeno agricultor. E também nesse momento que a gente precisa se unir, precisa se cuidar. Essa é uma maneira da gente poder estar ficando em casa e recebendo um alimento de ótima qualidade. Biscoitos diet, bares de cereais, geleias orgânicas, chás orgânicos. E através das redes sociais e da Emater, a gente decidiu fazer entrega domiciliar como forma de continuar tendo renda. e possibilitar que as pessoas tenham acesso ao alimento de qualidade e sem sair de casa. Uma alternativa para escoar a produção e não deixar os clientes sem produtos. É uma alternativa que a gente encontrou como a suspensão das feiras normais nos dias de semana. A gente vai fazer entregas via WhatsApp, internet, para que o pessoal também faça os pedidos e a gente entrega em casa. Pelo menos por proximidades, assim, está tentando organizar para conseguir fazer as entregas. Um dos canais de comercialização é a Feira Virtual da Agricultura Familiar. Nós lançamos lá no início, no primeiro semestre ainda. E a partir dali, então, se começou a trabalhar essa questão de aproximar. O fornecedor, quer dizer, quem industrializa, quem prepara o produto, até o consumidor. Um ano de grandes mudanças e grandes desafios. Um ano com bastante dificuldades, tanto em relação a questões de clima. Nós tivemos estiagem, tivemos geada, tivemos agora também estiagem. E tudo isso num ano de pandemia. Mas a garra é a vontade dos nossos colegas em atender os nossos agricultores e os nossos compromissos, tanto com os contratos de nível estadual, federal e os municípios. Isso nos enche de orgulho e nos dá a segurança de que, assim que essas situações se reestabelecerem, que a gente acredita que em breve nós tenhamos, então, uma tranquilidade maior para poder atender os nossos compromissos com a sociedade, com quem nos contrata, com maior tranquilidade. Então, o que eu tenho é agradecer pelo empenho e o esforço de ter conseguido construir uma situação nova. É que foi um ano de enormes desafios, que vencemos eles pela garra, pelo empenho de todos os colegas. Então, eu tenho, assim, apesar das dificuldades, quando se olha para trás, o que nós passamos, eu tenho que festejar de forma muito, com muito ânimo, porque as dificuldades foram imensas. E o resultado está aí. Nós conseguimos hoje ter uma tranquilidade muito maior. E espero 2021, sim, um ano para que nós consolide esse trabalho e que tenhamos um resultado efetivo, principalmente na questão técnica. Nós precisamos avançar nas questões técnicas, de tecnologia, tudo isso, toda essa transformação que ocorreu em 2021 vai ser para nós consolidar isso. Porque o mundo se transformou e nós agora temos que consolidar essa transformação. Foi um ano muito especial. Primeiro, porque nos mantemos vivo na arte de fazer mais e melhor para a população do Rio Grande do Sul, na área da assistência técnica, extensão rural e social, que é esse o detalhe mais importante da nossa caminhada por aqui. É um ano muito especial, porque foi um ano de grande transparência. A EMATER se abre para os órgãos de controle que têm acesso em tempo real de tudo quanto se faz aqui dentro. O fato de impormos, dentro da EMATER, os processos de licitação, estamos poupando recursos de 30% a 40% de economia para a nossa EMATER. Quero também deixar aqui registrado, num ano de pandemia, de inovação, onde a gente coloca, não é, os instrumentos tecnológicos à disposição da população. Que essa diretoria contribuiu com a devolução de 30% dos seus salários durante 4 meses ao cofre direto da EMATER. Isso são algumas pequenas coisas que nós estamos fazendo para deixar a nossa EMATER cada vez melhor e a gente quer que você se envolva, se apaixone também por ela, porque isso faz a diferença no desenvolvimento, não é, e na elevação do nosso capital social, intelectual, moral e, por que não dizer emocional, da nossa comunidade gaúcha. Este ano foi um ano atípico para toda a sociedade. E para nós, da extensão rural, da EMATER, não foi diferente. Tivemos muitos eventos virtuais, mesmo com a pandemia, com a estiagem, com o ciclone bomba e tantos eventos que aconteceram, que comprometeu, em parte, a atuação da sociedade e das empresas, a EMATER do Rio Grande do Sul se manteve ativa e prestando seus serviços. Como exemplos, podemos citar a Feira Virtual da Agricultura Familiar, um avanço importante, aproximando fornecedores, agricultores familiares, agroindústrias, dos consumidores, sejam eles no campo ou na cidade. Também, as capacitações aconteceram de forma virtual com muitos colegas extensionistas e também com a sociedade, com os nossos assistidos. Enfim, tivemos os eventos extemporâneos, tivemos esses problemas pontuais, mas a extensão rural andou, fez as suas entregas e, tomando todos aqueles cuidados, cumprindo aqueles protocolos citados nos decretos, seja estadual ou municipal, nós avançamos e conseguimos implantar e dar continuidade ao processo de desenvolvimento rural sustentável do nosso estado do Rio Grande do Sul. Cabe aqui o reconhecimento e agradecimento à sociedade, aos assistidos e, em especial, aos nossos profissionais da EMATER que compreenderam, se engajaram e, com muito comprometimento, conseguiram atender as demandas. Um grande abraço e até a próxima!